Aliás, o Lula falou, né? Não vou brigar com o Campos Neto, chamou de cidadão de novo. Tem gente que acha uma ofensa chamar de cidadão. Nossa! Ai, o cidadão! Quem é o cidadão aí que vai ler? Que cidadão que é? Cidadão Valeu? Não, cidadão... É o cidadão Bob? Bob Furui. Vai, cidadão Bob, vai! O presidente Lula afirmou hoje que não interessa brigar com o cidadão, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Disse o seguinte em entrevista à CNN Brasil com o presidente da República, não interessa brigar com o cidadão que é o presidente do Banco Central, que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez na vida, né? Lula ainda afirmou que se o Campos Neto topar, ele o levará para conhecer os lugares mais miseráveis desse país. Disse Lula. Se ele topar quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Ele tem que saber que a gente nesse país tem que governar para as pessoas que mais necessitam. O Lula é um líder político, ele fala o que ele quiser. Não atacando as instituições? O Banco Central não é o poder judiciário. Ele não está querendo acabar com o Banco Central. Não está propondo um golpe de Estado. E quanto ao convite, espero que o Roberto Campos Neto aceite. Não é? Porque no Roda Viva, ele ficou muito comovido, ele disse, quando um cara foi vender bala para ele, ele disse que podia receber por Pix. E ele disse que chegou a se comover. Naquela minha atribuição que eu faço ao Gerald Thomas, que ele não tem certeza se foi ele, mas meu amigo, um beijo, ele disse assim, as pessoas se emocionam. Às vezes a linha está indo reta, 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 faz uma curva e a pessoa se emociona. Fica com vontade de chorar. As pessoas se emocionam por coisas. E ele se emocionou. Talvez deva mesmo conhecer mais, mais profundamente o Brasil para se emocionar ainda mais. Inclusive na parte do Brasil, em que Pix não chega, a que Pix não chega. E o Lula pode falar o que ele quiser. Assim como o PT como partido político, escreve também a resolução que quiser. Partido é partido. O problema é que as pessoas se esqueceram da política. Demonizam a política. Trata a política como um mal. Quem trata a política como um mal, acaba elegendo golpista. E ficando a mercê de golpista. Entende? Qual foi a resolução do PT, rapidinho? Diretor no Senado. O PT disse que quer reduzir juros. Vamos direto o que eles escreveram ali para o Negrito. Vamos lá. Economistas renomados questionam duramente essa política de juros altos e mais ainda criticam a maneira leviana e inverídica de justificar essa política de juros altos ao brandir com o temor da inflação que, sabidamente, não é uma inflação de demanda, mas sim tem a ver com as consequências da pandemia e a guerra na Ucrânia. E essa que é a questão que mais me incomoda é que, de fato, não é uma inflação de demanda. De fato, essa política de juros não vai devolver a inflação para a meta. A meta, no entanto, vai ser mantida hoje. Acabou a reunião do Conselho Monetário Nacional? Acabou há pouco. Acabou a reunião do Conselho Monetário Nacional, que reúne o Fernando Haddad, a Simone Tebet e o próprio presidente do Banco Central. Não se discutiu que eu saiba mudar a meta de inflação. Disseram que não ia ser isso, que não ia se discutir mudar a meta de inflação. E não se discutiu. A meta vai ser conservada. Eu me pergunto para quê? Eu tenho uma questão que também... Olha, os meus colegas colunistas tão bancocentralzistas, tão comovidos com o Roberto Campos Neto, Por que não põe a meta de inflação em zero? Bob? Tanto faz. Ela está em 3,25, né? Não vai ser cumprida, vai ser 6. Ah, não! Olha o raciocínio. Se a gente aumenta a meta, aí as pessoas vão querer fazer mais inflação. Então diminui. Pois é. Por que não tem importância nenhuma? Não tem importância nenhuma. Porque aí fica impondo uma política restritiva, severa, punindo a sociedade, para ver se empurra a inflação para uma meta e ela não vai chegar. Ah, e temos que administrar as expectativas. Bom, então o Banco Central é um joguete na mão daqueles que mexem com as expectativas. Está errado. Está errado. Todo mundo que conta está dizendo que está errado. Exceção feita a um moleque ou outro que representa algumas corretoras que não tem lá grande importância, que ficam falando, papagaiando, que é a fonte do jornalismo econômico. Que só ouve essa gente, como aliás apontou o André Lara Rezende. Por que não vai ouvir professor, não vai ouvir acadêmico, não vai ouvir esses outros? Você só vai ouvir gente que você sabe que vai falar aquilo que você quer ouvir? É mesmo? O Campos Neto vai ao Senado explicar as coisas e tal. E é a obrigação dele ao Senado. Tem gente que fala, oh meu Deus, o Senado convocou ele daí. Daí. E saiu a prévia do PIB. Será que a economia já vinha crescendo no trimestre anterior? Trimestre lá, último trimestre do Jair Bolsonaro? Estava crescendo? Estava indo bem pra caramba? Será? Vamos ver, vai. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, considerado a prévia do PIB, registrou uma expansão de 2,9% no ano passado na comparação com 2021. Isso segundo a própria instituição UBC. Apesar do crescimento em 2022, o ritmo de alta mostrou uma desaceleração em relação ao ano anterior, quando houve uma expansão maior de 4,68%. E o mais relevante vem agora, Reinaldo, é o que você disse aqui ao introduzir o assunto. O índice fechou o quarto trimestre do ano passado com uma retração de 1,46% sobre o trimestre anterior, evidenciando aí a perda da força da economia, depois de avanços de 0,67%, 1,29% e 1,63% nos trimestres anteriores. Ou seja, a economia está desacelerando já, de forma importante. Aí você mantém a taxa de juros e tal, porque eu quero a inflação. Você vai derrubar o crescimento, sem devolver a inflação para a meta. É o que vai acontecer.